E oi, aqui é a Jaque Camilo. Muita gente pergunta e quer saber como que eu faço para passar numa entrevista de emprego em inglês. Então assim, a primeira dica que eu dou sobre isso é, fala com alguém que já passou por uma entrevista dessa na empresa que você quer trabalhar. Se você não conhece ninguém, às vezes você pode procurar. Se você vai no Facebook, até em outros sites, você escreve lá o nome da empresa e procura por pessoas que já trabalham lá para perguntar como é que foi a entrevista. Por que é importante saber disso? Porque daí você consegue saber quais são as perguntas mais comuns que foram feitas para você poder se preparar, estudar essas perguntas e também saber o que é esperado de você. Isso aí é muito importante para você se preparar. Tem algumas outras dicas que elas são comuns para qualquer entrevista de emprego. Então, por exemplo, você tem que mostrar confiança na hora de falar. Em português, muitas vezes já é difícil. Em inglês, então, às vezes é um pouquinho mais desafiador, né? E aí, além dessas perguntas que você precisa saber quais são as mais comuns, você precisa mostrar confiança, você precisa ter olho no olho com a pessoa, ter uma boa vestimenta. Mas eu vou te passar aqui quatro perguntas que costumam ser mais comuns. Eles costumam perguntar, dizer, né? Tell me about yourself. Nessa parte, não é para você falar, assim, dos seus gostos, falar dos seus gostos pessoais. Não, é para você falar da sua experiência profissional, para você falar da sua parte de educação, de curso, de especializações que têm a ver com o cargo. Uma outra pergunta comum é... Que significa quais são as suas qualidades, quais são o que você tem de bom, né? E aí, aqui, você fala qualidade que tem a ver com competências profissionais. Uma outra pergunta... Quais são os seus defeitos? Lembrando que aqui é cuidado para você não se queimar. Você tem que falar um defeito, assim, mas não que vá te queimar, né? E uma outra pergunta comum também é... What do you know about our company? O que você sabe sobre a nossa empresa? Então, essa pergunta, ela realmente, geralmente é feita para saber se você é uma pessoa séria para esse cargo. Para saber qual o interesse que você tem na empresa. E não só está indo em uma entrevista de emprego qualquer. Então, é importante que você pesquise sobre a história da empresa, sobre os principais produtos que a empresa tem. Enfim, faz uma pesquisa a fundo sobre isso, tá? Além disso, as dicas essenciais eu vou dar agora para você. Que são... Se você vai para uma entrevista de inglês, você precisa estar em contato com o inglês todo dia. Todo dia. Porque quando você chegar na entrevista... Então, se daqui a 30 dias é a entrevista. Então, daqui até o dia da entrevista, você vai ouvir inglês todo dia. Que é para o seu cérebro se acostumar a ouvir o inglês e a você falar também. E além disso, é importante que você faça tipo uma simulação. Então, eu te dei aqui quatro perguntas comuns. Você pega essas perguntas, responde, escreve, né? Responde. E grava você mesmo como se você estivesse na entrevista de verdade. Então, faz a pergunta, responde. E aí você vai observando quais erros você comete, né? Vai alinhando, vai se acostumando a você ouvir e falar inglês. Isso aí é muito importante que você se prepare dessa forma. É claro que na hora da entrevista, às vezes, pode fugir um pouco. As perguntas serem diferentes e tudo mais. Mas tem coisas que você com certeza vai ter que falar. Que é sobre a sua educação, quais especializações você tem na área, formação. E sobre a sua experiência profissional. Isso tem coisas que com certeza você vai ter que falar. É importante que você treine para isso. Tá bom? Então, está aqui as minhas dicas para que você consiga passar numa entrevista que seja em inglês. Ok? A gente se vê. Bye!